Macaquinhos de imitação Agora vocês são Jingle, vocês chamam a vinheta A gente chama de vinheta O que é o jingle? O sócio terceiro, o Daniel estava a dizer Vou ganhar isso, quanto é que vale? Não vale nada Ganha só o prestígio Mas eu vou ganhar tudo isso Não tem nem isso Mas põe no currículo, põe no CV Põe ai ganhei uma vez O humorista fez isto e ganhou uma vez A gente é muito competitivo Eu sou mais que ele Já começou Então o café da manhã basicamente O café da manhã é disparado O Macaquinhos de imitação, vocês vão ter de imitar um som Hoje é dia do batido de chocolate Ok? Dia mundial do batido de chocolate Imaginem o melhor batido de chocolate do mundo O melhor do mundo O melhor do mundo Você não quer um comum? Não, não, é o melhor, Daniel Mas qual é o som? É onde eu vou lá chegar Não, vocês imaginem agora que vão Surve-lo da pelinha Ok E ele está a acabar Porque é o melhor do mundo Durou pouco Se é o melhor do mundo Ele está acabando Eu estou surpreso que tem algum É, tem um bocadinho só Está acabando O gerúndio Repete para mim só o nome do negócio Melhor Macaquinhos de imitação Não, não O nome do gerúndio Melhor batido de chocolate do mundo Batido de chocolate Eu acho que eu entendi o que é Porque no Brasil Eu acho que vocês ainda não entendem Não Agora No Brasil O Elidio agora fazia uma gaivota Aí eu entendi Entendi Perfeito mesmo Os barbichas Os barbichas de imitação Batido de chocolate Batido de chocolate é tipo É porque a gente não usa Nem a palavra batido de chocolate Pois é Nem sorvete E nem pelinha 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 Sorvete a gente usa Então vai, imagina um copo Não pra isso Imagina um copo Imagina um copo E Lidio Imagina um copo Sim, 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 sim Tem sorvete de chocolate Fresquinho Sorvete é agora Não, sorvete é gelado Mas é um bocadinho É leite com chocolate Fresquinho E depois tem aquele pauzinho Com diâmetro estreito Que agora está na moda de bambu Por causa da reciclagem do plástico E você chupa Certo Sim E é tão bom Está tão bom Que está acabando E tem esse barulho Agora deixa Agora um de vocês traduz para os outros O que é que ela falou? Ela falou que É até um negócio Quando você está tomando É o final do meu shake É o shake Olha o microfone Você está tomando um chocolatinho E está no final E você está tomando um canudo E faz aquele barulho clássico E é bom para Bom, muito bom E é muito bom Para todos Ele é muito bom para toda a família Nilton Aqui conosco Com as bambixas No café da manhã E Lidio, Anderson e Daniela O Nilton vai ser o primeiro Para vos mostrar Como se faz Eu sou o júri Eu sou a jurada Não sorteio que tu fizeste agora mesmo Sim, sim, sim Eu sou eu que mando Eu sou eu ouvinte Que quero ouvir Este desafio tem um problema É que tu ouves É tipo karaoke No teu cérebro aquilo está afinado Sim E então no meu cérebro Quando faço isso O que eu ouço é É um pouco como dentista Mas você acabou de falar Parece Eu acho que está bom Eu daria uma nota Eu daria uma nota 5 Daniel, Daniel Tu não dás a nota, Daniel Eu é que sou a jurada Eu adorei como você fez agora Eu acho que daria nota 10 para você Parabéns Como júri, não foi? Como júri Mal foi tio, não é? Júri do júri Obrigada Agora, Elidio Imita como é que é A palhinha no sorvete No milkshake 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 Não é para dormir, Elidio Não é para dormir É para imitar Pois saiba que no Brasil agora São 5 horas da manhã Ok Anderson Isso foi o que? Ok, o vídeo estragou O disco estragou Do Anderson Daniel, é a sua vez É o nariz O nariz escuro Tá, o Anderson O Daniel foi ao dentista Foi ao dentista E estava a sugar aquela maquininha Que subiu o cusco Desculpa se o dentista de vocês Não oferece chocolate Eu amaria que a pessoa Tivesse ligado o rádio Apenas nesse momento Em que ela só vai ouvir Essa decupagem de som Newton Ok, agora você, Elidio E a gente está ao vivo Próximo Quero muito esse vídeo depois Os barbichas Se acabaste de chegar agora Os barbichas Com o Newton, Elidio Anderson e Daniel A imitar em português Uma palhinha no final Do batido de chocolate Sim Para as pessoas que ligaram Agora o rádio É só um rádio e é variado É só um rádio e é variado Nós costumamos ter Os nossos ouvintes A votar Hoje sou eu que voto Sou a Filiçarda Que não querendo chatear Os barbichas Que têm espetáculos esgotados E não quero pôr A vossa moto baixo Mas lembra quem foi que te deu Nota 10 hoje Em quesito júri Daniel tentou engraxar o júri Prémio Olha, hoje ganha o Newton Hoje ganha o Newton Obrigado Não sei porque eu acho Que o Newton tem ganhado Eu vou explicar A Mariana sabe Que eu sei Onde é que ela tem o carro Estacionado Ah, explica tudo É óbvio Vocês não sabem Pneu furado Mas eu vou treinar Para a próxima vez Que eu vier aqui Eu vou treinar E vocês vão ver só Na dúvida Eu vou fazer o melhor Macaquinhos de imitação Não, o nome disso Batido de chocolate Batido de chocolate Mas a próxima vez é outro som Daniel Mas você sabe o que eu adoraria Porque a gente Descobriu que vocês estão Em leis legislativas É isso Sim, sim, sim Seria muito bom falar Estamos aqui com todos os candidatos Nós vamos Vamos entrevistá-lo Para as propostas E tudo mais Mas antes Marraquinhos de imitação Olha, tinha muita graça Os Barbixas no café da manhã Podes passar pelo Facebook TRFM Está lá tudo ao vivo Eles estão em turnê Começa hoje Estive ali a BBVA Em Lisboa Já escutou Mas há nova sessão No sábado Às seis e meia da tarde O Nilton está com eles Em Lisboa E em Coimbra Escutado também Coimbra e Lisboa Braga E Porto com poucos bilhetes Aproveita Está tudo em Berbixas.com.br Berge